Olá! Olá! Hoje estamos aqui para falar com vocês do nosso primeiro e-book Leis Saudáveis para Crianças. Queremos partilhar com vocês a razão que nos levou realmente a fazer, a redigir este e-book que demorámos ainda, o que é? Uns 3 meses? Uns 3 meses? Ok, foi por aí uns 3 meses mas o nosso intuito era ok queres falar um bocadinho sobre isso? O que é que é essa escolha? Claro! Primeiro porque eu também sou mãe de 3 meninos pequeninos ainda e devido à minha doença devido à nossa doença nós temos uma consciência muito clara do impacto que a alimentação tem no nosso corpo tanto pode ser para o bem como pode ser para o mal tanto de prevenir a doença como pode instalar a doença e realmente tendo esta consciência e tendo aliado também ao facto de termos a noção dos lanches que hoje em dia as crianças fazem e cada vez me deixa mais preocupada e mais triste porque estamos a fornecer cada vez mais lanches vazios de nutrientes que basicamente só tem açucar farinhas processadas eu acho que os pais estão a precisar de primeiro estarem atentos mais atentos aos seus filhos estarem mais atentos ao efeito entre alimento e comportamento porque eu tenho essa experiência eu tenho a experiência de quando dou ou os meus filhos estão mais expostos a açucar o que acontece mais é nas festas tenho a perfeita noção de que o comportamento deles fica muito diferente, fica muito alterado eles ficam hiperactivos não conseguem estar quietos não consigo ter uma conversa com eles porque eles têm dificuldade em se concentrar acho que também tens umas experiências sim, parecido com o maior neste caso com a Ulrich e do 8 anos é que também consigo perfeitamente ver isso mas então aqui estás a querer dizer que realmente a alimentação nas crianças tem um efeito imediato achas que é imediato tanto na saúde como no comportamento imediato e não só temos aqui duas questões porque o imediato nós notamos com o açucar e nós podemos notar isso como nós adultos só que para fazermos esse teste convém estarmos algum tempo sem consumir açucar e se calhar vamos notar ressaca principalmente quem consumir muito açucar e nas crianças é a mesma coisa nota-se um efeito imediato quando elas consomem açucar porque vai acelerá-las mas depois também há outra questão que é o facto de nós não estarmos a dar nutrientes à criança vai fazer com que o organismo fique desequilibrado não vai ter a matéria-prima que precisa para funcionar plenamente ou seja, há realmente sintomas que não vão surgir logo que podem vir a desenvolver problemas depois no futuro que podem ser de várias origens pode ser doenças autoimunas pode ser outras doenças generativas alergias pode ser diabetes pode ser síndrome de deficiência metabólica ou seja isso depois também vai depender não é tem chegado a nós eu sei que tu também tens recebido esse caso em que cada vez mais crianças com essas queixas muito cedo nós temos pais que recorrem a nós em que as crianças já têm realmente algum problema de saúde se não é criança é realmente em adolescência ou em adulto mas em adulto ainda jovem digamos assim temos realmente tido mesmo bastantes histórias isso é assustador não é? é muito assustador e por isso é que é importante os pais estarem atentos não só lá está este efeito de alimento e comportamento mas também o efeito de alimento e saúde porque não é normal as crianças estarem constantemente doentes não é normal terem infecções recorrentes estarem constantemente a tomar antibióticos não é normal terem problemas de saúde que supostamente só levariam de ter uma idade em idoso não é? hoje em dia começam a aparecer doenças não é normal terem problemas de intestino serem obstipados ou então terem diarreia frequentemente não é normal e aqui o o objetivo é mesmo os pais estarem mais atentos o e-book surgiu porque depois aqueles pais que realmente querem fazer diferente sentem muita dificuldade em saber o que é que eu vou dar aos meus filhos que seja platino que seja saboroso que seja saudável e vamos esquecer da parte do coletivo as crianças gostam de poder comer aliado e eles comem muito com os olhos até nós também mas as crianças realmente tem muito isso principalmente em idades nas escolas, nas colinhas e as crianças em que eles comparam os próprios leitos o que é muito giro e depois nós também temos esta experiência é que depois os meninos colegas dos nossos filhos até acham interessante os leitos que nós lidiamos primeiro são diferentes é muito diferente de comer um budical ou de comer aqueles alimentos pré-efeitos já pré-embalados é muito diferente e depois porque não tem que não não tem que não ser saboroso tem sabor na mesma só que tem outra coisa muito importante que é que tem nutrientes e são baixos em açucar por isso neste e-book nós temos esse cuidado em todos os leites tem um equilíbrio de proteínas, morduras, giratos de carbono nós tivemos sempre o cuidado do leite não produzir os picos de insulina portanto a criança vai ter um comportamento mais gestável mais energia e não tem açucars refinados claro que há uma receita ou outra onde a gente coloca um açúcar natural se isto é de fruta ou outra fonte neste livro também existem várias opções para pais que são vegetarianos ou veganos sim e tem outra coisa muito importante que é as técnicas que o livro inclui se calhar pode falar um pouquinho sobre isso sim, não vou falar muito sobre isso mas no fundo aqui é o que? é dar ferramentas aos pais de como podem implementar hábitos alimentares saudáveis na criança e de que forma a fazer porque realmente as coisas não são de um dia para o outro nós não conseguimos alterar hábitos de um dia para o outro não podemos crer que amanhã começaram agora a partir de hoje arrumou tudo o que eu tinha no armário, não é? arrumar tudo e agora vamos passar a ter uma alimentação diferente não funciona realmente assim porque temos como tudo temos que dar tempo ao tempo e temos que habituar o palato não é? acho que é isso a expressão sempre costumas usar e realmente isso faz falta é como nós não usamos alguma coisa não estamos habituados reagimos não vai ser logo muito ambulativo mas habituando o palato as coisas vão e depois realmente começamos a ver o quanto aquilo é saboroso o quanto realmente pode ser porque depois podemos inventar não é? uma das coisas que nós precisamos muito falar nos nossos workshops com as crianças até e com os pais é que depois dá para fazer uma variedade de receitas diferentes tendo uma base a partir dessa base é mesmo deixar as crianças também ajudarem na parte da imaginação e aqui realmente o e-book tem isso fala um bocadinho então de o que é que representa a alimentação também muitas vezes o que é que pode a alimentação estar a substituir e para estar atentos também o que é que a alimentação quer dizer o querer comer açúcar o querer o que é que pode querer dizer para depois realmente também percebendo essas necessidades dar um melhor que podem ser emocionais podem ser emocionais exatamente e dar aqui o melhor seguir aqui o melhor caminho para tantos pais como as crianças poderem realmente adquirir os hábitos de alimentação para prevenir doenças e terem uma saúde aí de ferro sim, exatamente sim o nosso foco é muito esse nós não é uma das coisas realmente do nosso projeto e sempre foi é pensar primeiro em saúde e isso fruto da nossa doença fruto do nosso percurso na cura natural realmente nós queremos é pensar sempre em saúde pois há há uma variedíssimas consequências positivas colaterais mas a verdade é que a saúde é realmente o nosso foco porque se queremos uma sociedade saudável é hoje que precisamos poder sim sim aliás porque se é que nos preocupa tanto as crianças terem a alimentação que têm hoje em dia porque elas são o nosso futuro não é? e elas vão educar a geração que vem a seguir educar os filhos que depois vão educar os netos e isto é uma bola de neve sim nós temos que começar agora a tentar fazer algo diferente para melhorar a saúde no futuro é que está assim em todo isto não é só na parte alimentar não é? isto é em tudo não é? na sustentabilidade do planeta isto realmente é uma preocupação que nós temos e que nos leva a querer agir agora sim eu acho que vão gostar sinceramente das receitas que nós temos no e-book também partilhámos lá um pouco da nossa história partilhámos então as tais técnicas e estratégias para poderem mais facilmente implementar os atos alimentares nos vossos filhos e em vocês por isso eu acredito que poderão beneficiar realmente desse e-book ele está à venda no nosso site por isso ele está a 6h90 e eu gostava mesmo muito depois de ter a receber assim feedback feedback não é? sim sim temos tido algum realmente já temos tido algum mas acho que era ótimo porque nós até que demos estamos agora a trabalhar nos próximos e-books sim e era ótimo realmente termos feedback sim aliás tentámos o convidar depois quem realmente adquire o e-book a partilhar as receitas e as experiências no instagram com uma hashtag específica já sabemos lembramos de qual é? humm tu debes saber receitas de livros e luto day é isso é isso a hashtag receitas de livros e luto day exatamente humm porque realmente gostávamos de ter aí podem também enviar-nos por e-mail o vosso feedback sobre o e-book sobre as vossas experiências aquilo que vocês gostarem de nos entregar porque é importante para nós também percebermos se este é o caminho se estamos efetivamente a atingir a nossa intenção não é? se estamos efetivamente a conseguir ajudar os pais com ideias um bocadinho de falar da caixa às vezes sim portanto é importante para nós e dar ideias de outras receitas não é? em que momentos quais são os momentos mais desafiantes a nível de alimentação não é? quais os momentos mais desafiantes então nós trabalhamos exatamente isso ok é isso obrigada Marta foi bom este pedido obrigada tchau tchau tchau